Na defesa dos fundamentos da cidadania, dignidade, da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vote Eduardo Tuma, 45555. Sempre fiel a São Paulo. Solidariedade, justiça, honestidade, família, fé. Esses são os meus valores. É o que me move. João Jorge, 45, 045. Vereadores com Bruno Covas Prefeito, 45. Vereadores com Deus.